E aí nós pega esse homem ou não pega? Pega. Você veio de onde? Vim de Ceará. Peraí, peraí, não, eu tenho que... Eu sigo ele na internet aqui. Tem como você dar uma exclusiva pra nós aqui? Ah, sim. Isso, isso. O policial civil do Ceará vai falar com a gente. O policial civil vai falar com a gente aí, você apresenta o seu nome aí, senta. Espetor Alberto, acabei de chegar não, acabei de chegar de uma operação que eu fui, ali no mato, mas cheguei mesmo, duas horas da manhã, e tô com equipe, vim no meu carro, tô gastando do meu bolso, pra gente capturar esse pandido. Eu não ia passar quase 40 anos na polícia, pra ver uma situação dessa e ficar no meu gabinete sentado na mordomia, na câmara. Eu tinha que estar aqui, porque pessoas foram mortas, e o pandido vai ter que pagar, é o que ele fez. sem sombra de tudo. Hoje, amanhã, daqui um mês, daqui 90 dias, mas tem que pagar, porque todo mundo nasce e morre, mas a polícia não. Depois que ela nasceu, ela nunca mais vai morrer. É verdade, muito obrigado.